Gente querida, bom dia, Wallace Lima aqui. Estou aqui em Florianópolis, onde teve ontem o meu aniversário, junto com o meu neto, com a minha filha, é um aniversário triplo, né? E só hoje é que estou conseguindo atualizar, não consegui ainda ver todas as mensagens, mas estava vendo agora um pouco das mensagens e confesso que o coração bateu forte, muita emoção, muita alegria. Bom dia, quero expressar aqui a minha gratidão por toda a generosidade, carinho de vocês. Algumas pessoas me mandaram mensagem no privado também. E assim, a nossa vida é muito passageira, né? É muito transitória, né? E na verdade o que faz a diferença na vida de todos nós são os laços que nós criamos, são os vínculos que nós criamos, né? Por isso eu fico muito feliz de estar criando com vocês vínculos, laços verdadeiros, né? Que tocam o nosso coração e que nos inspiram, né? É aquilo que eu sempre digo, a gente dá, a gente recebe, a gente retribui, né? Então, esse fluxo incessante de prosperidade e abundância é o que a gente está buscando promover com vocês. E quando vocês retornam com tanta generosidade, isso nos inspira muito mais, né? De fato, deixa o meu coração alegre, emocionado, com muita alegria e com muita disposição para continuar trabalhando em prol do bem comum. Vem muita coisa boa por aí. Eu estou com os canais abertos aqui, onde eu estava conversando com a Beline. As coisas estão chegando em uma velocidade muito grande e eu fico muito feliz, que é exatamente quando chega, eu compartilho com vocês. Confio recentemente sobre uma live sobre chakra. Daqui a pouco eu vou falar sobre manifestação, tem coisa nova aí. E eu quero reiterar mais uma vez a importância de vocês, sendo nosso aluno RQC ou não, estar conosco no RQC Experience Day. Vai ser algo, por tudo que a gente já aconteceu recentemente em São Paulo, será algo assim, né? Narrável. É um momento da gente estar juntos, próximo, num campo de energia que vai, eu não tenho dúvida, que vai refletir em todo o planeta. O universo inteiro vai sentir esse ponto de luz que vai ser emanado lá em São Paulo no dia 7 e 8 de dezembro. Aguardo vocês. O aniversário é meu, mas se você for para esse evento, o presente que vai ganhar é você, tá? Então, estamos juntos, muita alegria, muita gratidão por tudo que vocês expressaram em todos os grupos, no meu privado, no Instagram. Não dá para eu responder a todo mundo, que é uma infinidade de pessoas, mas, assim, essa onda de energia eu quero retribuir com vocês, com aquilo que eu mais sei fazer, que é me doar com conhecimentos, né? Que elevam, que transformam, que curam, que é essa a minha missão, esse é o meu propósito de vida. E eu vou depois falar sobre essa questão da missão de propósito, para vocês entenderem da importância disso para a manifestação da realidade, para a lei da atração ser efetivamente algo explosivo, algo transformador, algo que leve a sua vida para um próximo nível e para onde você for, você possa levar a humanidade junto com você. Um beijo na alma, amo vocês, vamos em frente.